O rio vai encher aqui! Vai estourar aqui! Pede pra todo mundo tirar o carro! Pede pra todo mundo tirar o carro! Olá! Nobre vereador, eu tô fazendo esse vídeo pra todos os 55. Tô indo para o sexto mês sem salário. Por isso, qualquer morador de rua, qualquer dependente químico, vale mais que eu. Avô, trabalhador, ex-trabalhador, aposentado e sem salário. E quem está tirando o meu salário são vocês. Ênfase em Ronaldo Godeguesi, assessor de Toninho Vespri, que também é responsável por essa situação. Eu vou estar enviando o número da minha conta bancária e tô pedindo, não é socorro não. Eu estou pedindo que vocês coloquem na minha conta dinheiro para eu poder pagar as minhas contas. Porque qualquer morador de rua, qualquer dependente químico, tá valendo mais que esse cidadão. Que a única coisa que faz é sair às ruas e promover cidadania. E sabe qual que é a maior ironia, nobres vereadores? É que todos vocês sabem disso. Todos vocês têm, no mínimo, 40 encaminhamentos meus. Se vocês acham que meus encaminhamentos são idiotas, problema de vocês. Se vocês acham que eu sou imbecil, problema de vocês. Se vocês pensam que eu sou um babaca, um idiota, um otário, problema de vocês. Mas uma certeza, todos vocês têm. Eu faço um trabalho social sério, digno. E tudo o que eu quero é uma obra. A obra do Riacho dos Machados. E eu vou, dia 31 de dezembro, deixar de fazer tudo o que eu estou fazendo. Com ou sem obra. O preço que eu tô pagando, vocês são o culpado. Juro por Deus e pelo diabo. Principalmente pelo diabo. Até o final do ano, todos que forem candidatos, tem em minha pessoa a ira do vampiro. Porque nenhum de vocês está me ajudando, mesmo eu pedindo socorro. Já fiz vídeo de calcinha, por causa de Juliana Cardoso. Já tentaram me bater embaixo da câmara. Já fui humilhado. Proibido entrar na câmara e por um partido. E por pessoas. E por um presidente. O ódio de vocês explanam que o cidadão não tem direito à liberdade de expressão. Eu chamar vocês de safado, pilantra, sem vergonha. Não quer dizer nada. Quando uma família começa a passar necessidade. A necessidade que um bandido dentro da cadeia não passa. A necessidade que um sem vergonha, um pilantra do poder não passa. Mas basta ser honesto. Basta falar a verdade. Basta mostrar a verdade. E aparece a crueldade de quem deveria representar. Estou mandando a minha conta bancária para ver se alguém de vocês se indigna. E me dá a minha dignidade enquanto Ronaldo Godeguesi, esse pilantra, canalha, safado, bandido. Como é o seu chefinho, Toninho Vespoli. Que catamos aqui fazendo doação de cesta básica. Em plena pandemia. Onde existe um decreto da própria prefeitura que arrecada de pessoas que quer doar. E a prefeitura se responsabiliza. Ou seja, o grande canalha Toninho Vespoli doando cesta básica. E tirando o salário de uma pessoa através do seu gabinete. E usando o corpo jurídico do próprio gabinete. A dona Amariles. Uma advogada sem vergonha. Uma advogada pilantra. Uma advogada que não vale o que come. Porque tira de uma família a dignidade. Estou enviando a minha conta bancária. Estou enviando uma solicitação de ajuda. Desafio você. Entre o ódio e o amor. O que é preferível? Eu gostaria. Que vocês. Mandasse alguém aqui na minha rua. Rua Adriano Gonçalves 111. E desse um tiro. Na minha cabeça. Porque só assim. O inferno da minha família acabaria. E o inferno de vocês também acabaria. Porque eu não sou candidato a porra nenhuma. Exceto. A um tiro na cabeça. Ou a um novo processo. Esse vídeo. É um encaminhamento. Esse vídeo. É uma solicitação. Esse vídeo. É um tapa na cara. De todos vocês. Quero ver quem é que tem a coragem. De ser decente. Está proibido. 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 Proibido de entrar no prédio da Câmara. Proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara Proibido, proibido de entrar no prédio da Câmara